Eu, primeiramente, queria agradecer a Deus, quando nós estávamos aqui, né, passando esses quatro dias aí com vocês, foi muito maravilhoso. Tem alguns companheiros aí que a gente já participou de alguns cursos, também já soube aquilo que o mais velho, a gente falou. A gente vê muitos novos aqui, que tem muito a aprender. Todos nós, cada dia que a gente passa, a gente aprende um pouco, né. Nós tivemos um curso aqui em Lezó, e nós passamos os quatro cursos que a gente fez lá. Aí a gente vai falar, ah, mas se você não tivesse vindo, que você vai passar em cada curso, você vai ter uma etapa de cada curso. Então, o processo, né, que a gente vai passando mensalmente. Então, se fosse por isso, a nossa companheira lá, a doutora, ela não participava de curso. Do jeito que a gente não tem que fazer, não tem que fazer, não tem que passar. O que ele já absorveu nesse tempo todo, não precisava mais, não. Mas, cada dia ela está se renovando. Então, cada dia que passa, a gente vai tendo mais conhecimento. Então, eu queria dizer para todos nós, que a gente possa ter, compreender um pouco mais, ler isso aqui, a gente teve aqui. Porque aqui, o curso, ele é um pouco corrido, né. A gente sabe que a gente não pega tudo de uma vez. Mas a gente vem aqui em casa, prestando atenção. E o que a gente vai fazer, eu, que eu, na prática, que a gente viu, está perguntando para o filho, do dono lá da propriedade, se ele era técnico, se ele era coletivo. Não, só para utilizar a vivência. Quer dizer, ele poderia ter, tive uma oportunidade de fazer um curso técnico também, que já, digamos, valer essa propriedade dele lá. Não sei se vocês prestaram atenção, mas eu e o... Não, gente. Não, gente. E o Juninho, quase que vocês são pagos, se a gente não for tirar foto, a gente estava pegando lá e a gente... Eu acho que eu ia fazer chefe, mas a gente não fazia isso, foi na hora e estava fazendo chefe, a gente pegou na prática de chefe, a gente pegou na prática de chefe, a gente fez banho, né. Além do curso, quer dizer, foi tirado uma foto, né. O curso, além do curso de adultos, né, de mercado diferenciado, a gente fez o produto de futuro, né. Para a gente foi muito bom, porque, assim, como eu falei, então, cada dia a gente se renova. Eu acho que cada um de nós tem o potencial para aplicar isso aqui nas nossas regiões. A nossa região, Marimartinha, Senava, Mariana, a gente está, assim, em algumas partes, a gente está um pouquinho, assim, mais na frente, né, e em algumas partes a gente está aqui para trás, tá. Então, essa troca de informação, essa troca de vivência, de contente de um com o outro, a gente viu, assim, por exemplo, eu estou lá de Marimartinha, onde eu estou aqui, de Santillete, eu falo aqui de Bonjardinha, e está com um ponto de gente já em mão, né. Eu falei para as meninas, que às vezes a gente confunde uma coisa de querer, olha, uma mulher bonita, quer namorar, quer uma coisa, mas quando a gente trabalha, porque era só para a gente falar aqui, que a gente falou, quando trabalha com o conhecimento de trabalho, a gente não se considera como um irmão, como um amigo, e isso aí para sempre vai ser, para sempre, né. Se você não perca essa amizade, você catifica as ideias mais, os companheiros, procurem entrar em contato com a gente, para a gente poder estar distribuindo, falando sobre a nossa região, e você falando sobre a região de vocês, porque eu achei maravilhoso. Eu achei a região de Santillete, faz algum tempo que eu não vim para cá, eu achei maravilhoso. É só o São Paulo e o Santillete, com o Cerdão. Cerdão, que eu tenho um documento de uma sala mais informada, né. Bom dia a todos. Eu sou o Agilvano, escola de educação de Antillete, e eu quero agradecer a todos vocês, e agradecer a todos os nossos colegas, como eu falei, a Lorena, a Liene, a gente demonstrou muita confiança do meio de cível e marcial apresentar o curso a gente. Então, o que resta é agradecer. Obrigado. 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 Obrigado.